Tudo bem com vocês então? Vamos para mais um Sof Sof Sofia Eu já estou aqui no quarto da minha mãe E hoje eu vou mostrar pra vocês Eu abrindo Os meus presentes de aniversário Bom gente Eu falei pra vocês que eu ia gravar no meu aniversário Mas é porque eu me diverti tanto no aniversário Que eu até me esqueci de tocar no celular pelo menos Minha primária Clara e Camila já foram embora Mas é Mas a gente vai lá em Santa Quitéria de novo Em outubro Que é mês que vem Porque a gente vai passar o dia das crianças lá Então Lá eu prometo Prometido Prometo É porque sempre que eu falo que prometo Eu não prometo né gente Mas dessa vez eu prometo Tá bom Então se você gostou do vídeo já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho e dedicações pra não terem nenhum vídeo novo E bora lá pro vídeo Bom gente Vamos aqui começar né O primeiro presente Alguns eu já abriram Outros não Bom Tem esse kitzinho aqui ó De Baby Alive ó Vem com essa Essa bolsinha aqui Né E bom Vamos abrir aqui ó Vem com alguns Pratinhos ó Vem com rosa Verde E um amarelo Também vem Essa jarrinha aqui ó Tem esse copo Pra colocar a coisa Gente e vem esses cupcakes Olha que lindo Chocolate Chocolate Gente Também né Vem alguns talheres Olha Essa colherzinha Vem três colherzinhas Essa outra colherzinha E esse Esse aqui é um garfinho Vem três garfinhos também A outra colherzinha O outro garfinho E o outro garfinho Eu falando garfinho Me lembra do garfinho do Toy Story Porque o tema do meu Onde você foi Foi no Toy Story 4 Aqui agora Só sobrou a cestinha Então Vamos abrir o próximo Então gente Também tem esse pijama aqui De unicórnio Com calça Que eu ganhei Da minha tira E aquele presente lá A gente dá Vem lá E eu ganhei Da amiga da minha mãe A Tati Esse aqui é o pijama Que a minha tia Que a minha tia Jusciana Da nossa tia Olha Juju me deu Olha que lindo De unicórnio Olha a calça Essa calça É muito grande Ela é meu irmão Pegou os presentes dele Porque O nosso O nosso O nosso aniversário Ele é no mesmo dia Vamos lá Para o próximo Gente Estamos aqui No próximo presente Meu próximo presente É um kit De slime Que os meus filhos João e Rafaela Me deram Eles também São youtubers Tá bom Gente Eu já fiz Uma slime Essa aqui Ainda sobrou Essa cola Essas duas tintas Neons aqui Verde e rosa Eu usei a rosa E Ativado Eu vou mostrar Aqui a textura Da slime Que eu já fiz Para vocês Espera aí Bom gente Aqui eu vou mostrar A textura Da slime Para vocês Meu irmãozinho Passando ali No fundo Babá Gente a minha Prima Amar é clara Ela te faz Esse slime Para mim Praticamente Tirar Papá Nossa gente Nossa gente Pera aí gente Que eu já faço com vocês Pronto galera Voltando aqui Pronto galera Voltando aqui Olha Slime Gente a minha Gente olha o clique dela Olha só como o clique Nesse slime É muito bom Gente Olha só Vocês ouviram como é bom Gente é muito delicioso Eu não teria até de dormir O clique dela Então vamos lá Para o próximo Apresentei Bom gente O próximo É esse fone Lindo aqui Olha que saco lindo Que eu já mostrei No vídeo No vídeo Do meu canal E já mostrei Para vocês Aqui no meu canal O fio dele Tá ali Agora vamos para o próximo Apresentei Gente Esse aqui é um dos presentes Que eu ainda não abri Né Mas vamos lá Tirar aqui sem usar Meu irmão também Tá curioso Gente olha Que ele só aprendeu É o kit de cozinha Ei Gente eu não vou abrir agora O kit de cozinha Mas No próximo vídeo Vocês podem deixar Que eu abro Então galera Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Tchau 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 Um beijo E até o próximo vídeo E o próximo vídeo Vai ser em outubro Então Tchau tchau galera Tchau tchau E aí Tchau.